Na sexta-feira, eu fui até a casa de Antônio Conselheiro. A gente foi conferir de perto mais um dia de atração lá na casa de Antônio Conselheiro. A gente conversou com o Perg, foi o artista que se apresentou. Um show super interessante, gente, porque ao tempo em que ele tocava, tinha uma moça também fazendo a interpretação para Libras. E foi muito legal. Primeira vez que eu vi um show de música com a interpretação de Libras. Muito interessante. Gostei da ideia. Acho que deveria, assim, para proporcionar ainda mais acessibilidade às pessoas da comunidade surda. Gostei. Parabéns pela iniciativa dele, da casa de receber o show. E eu conversei com ele no final do show. Olha só, olha só. Ele estava se apresentando e tinha uma moça lá, muito animada, por sinal. Muito animada, por sinal, fazendo a interpretação de Libras. Muito interessante. Gostei. Parabéns aí pela iniciativa. Inclusão, né? E esse show foi todo gravado e vai estar disponível em breve no todos os cantos da nossa Sertão TV. Vai estar disponível aí no site da nossa... Aliás, no Canal 180, né? E também na plataforma da Sertão TV na internet. E é muito interessante. Eu conversei com ele ao final do show e a gente vai acompanhar um trechinho dessa fala aqui na tela do Canal 180. Roda aí. Estamos na casa de Antônio Conselheiro e mais uma atividade especial nesta sexta-feira. Nosso amigo Berg fazendo um super show aqui pra gente. Como é que foi tocar na casa? Cara, muito massa, né? Primeira vez aqui na casa de Antônio Conselheiro. Enfim, a energia do lugar já é muito massa, né? Um ambiente, enfim, que a gente... Normalmente os shows de música tendem a ser em palcos, em vários tipos de palcos. E aqui a gente passa por dentro da casa pra chegar no palco, que é uma outra energia. Tem até um bode descendo a escada ali e achei doideira. Demais. E aí como é que foi montar esse show? São 17 anos de carreira. Como é que vocês conseguiram chegar nesse som tão legal que a galera curtiu hoje? Cara, vários processos, né? A gente já passei por outros projetos musicais, né? E já desde 2013, há 10 anos, a gente tá fazendo um trabalho solo. Mas eu digo solo, mas nunca sozinho, né? Porque tem uma galera sempre fazendo o corre com a gente. Não dá pra fazer nada sozinho. E esse trampo, apesar de levar meu nome, leva muitos outros nomes junto aqui. Que é a galera que tá no palco, a galera que tá fora do palco. E a gente foi construindo esse show. Desde 2019 a gente tá fazendo um show com acessibilidade, né? Em Libras. A gente tá fazendo uma pesquisa agora lá no Centro Cultural Bom Jardim, lá em Fortaleza. sobre criação musical com acessibilidade, né? Criar desde a concepção do show essa dimensão acessível que, enfim, traz muitas questões, né? De espaços, de comunicação. E a gente ainda tá engateando nesse ponto. Mas já conseguimos dar um primeiro passo que é ter no palco ali o Térprete de Libras com um destaque merecido, né? A gente vê em alguns eventos e tal, mas os intérpretes eles ficam normalmente num local reservado que é direcionado pras pessoas surdas. É uma inclusão, mas de alguma forma também tem uma certa separação, né? A gente acredita que é legal que apesar das pessoas com deficiência terem ali um cuidado diferenciado na armação do palco, a gente acha que é legal que o show tenha esse conceito, né? E é por isso que a gente tem trabalhado isso. As canções são canções que vêm passeando aí pela carreira. Os dois álbuns têm singles e foram se transformando nesse show, sabe? E o artístico que acaba se misturando também com a formação, porque vocês ficam em Xeramobim e vão fazer também uma oficina que tem justamente essa pegada, né? De trazer acessibilidade pra música e ampliar esse público, né? É, a oficina é uma conversa legal, assim, que a gente faz com o intérprete de Libras, com o público em geral, enfim, com pessoas surdas pra discutir como a gente tem conseguido avançar, falar um pouco sobre o que a gente conseguiu fazer, mas também tentar entender quais são as possibilidades e o que é que surge de novo, né? A gente, por exemplo, esse show, a gente tá pesquisando como é que a gente vai colocar a audiodescrição no show de uma forma artística, cênica, né? Pra não ser uma quebra no show, né? E a audiodescrição é tão importante quanto o Libras, porque ajuda as pessoas cegas a conseguirem imaginar o que tá acontecendo ali no palco, né? Assim, eu tô falando de pessoas totalmente cegas, mas existem pessoas com níveis diferentes e isso faz com que elas possam ter uma dimensão melhor do show do que é que tá acontecendo. Então, por exemplo, isso é uma coisa que a gente já sabe que a gente quer fazer, a gente já experimentou, mas a gente ainda não conseguiu avançar porque a gente quer fazer isso de uma forma, enfim, que contemple legal a comunicação. A oficina é pra discutir isso um pouco. Então, a galera que, enfim, é estudante ou profissionais que já tem algum contato com acessibilidade, com Libras, com Braille, com audiodescrição, é legal, porque a gente bate esse papo e o público em geral também que tiver curiosidade sobre o assunto, a gente fala um pouco desses quatro anos que a gente tem trabalhado nessa dimensão. Muito legal o trabalho. Parabéns mesmo e volte sempre a Kixeramubim. Muito obrigado, agradeço a Kixeramubim. Como eu falei durante o show, a capa do meu primeiro álbum foi fotografada aqui, Kixeramubim, e não é só por ter sido o local onde a gente fez as fotos, mas é, assim, trouxe uma energia diferente. As pessoas elogiaram muito e eu acho que desde então faço questão de também elogiar a beleza de Kixeramubim sempre que estou por aí. Valeu, Bego, mais uma vez. Obrigado pela conversa e pela presença em Kixeramubim. Muito que agradeço. E a nossa Sertão TV e mais uma atividade na Casa do Conselheiro.